Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Que o olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Pouco Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu ouvi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer Que ontem ela veio Pra ontem ela vai Oh, oh Que ontem ela veio Pra ontem ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Oh, oh Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu ouvi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Oh, oh De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer 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 Não sei dizer